Música Checa aí Música Hummm Já está no ar mais um Amazônia Mulher em alto estilo Com um drink maravilhoso sem álcool, viu meninas E eu já estava morrendo de saudade de vocês Fiz aí uma viagenzinha rápida Mas a Débora ficou em contato com vocês Gostaram dela linda, né gente? Mas já voltei já Porque eu não posso ficar longe de vocês, né? Lógico Olha, e hoje eu voltei em alto estilo, viu? Porque a minha convidada é a DJ My7 Ela que comanda as pickups em Manaus Tudo bom? Mas seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher, viu? Muito obrigada Mais uma vez no programa Amazônia Mulher Estive ano passado Quero agradecer muito o convite De estar com esse espaço com vocês Esse programa que é super agradável E que tem uma super audiência Olha, eu falei que eu estava voltando em alto estilo E não menti, né? Olha aqui do meu lado Uma mulher linda que é DJ Mas você já está há seis anos como DJ, né? Nessa carreira aí Você só tem crescido cada vez mais Você sempre sonhou em ser DJ Como é que foi a sua trajetória para chegar até onde você está hoje? Assim, são seis anos, né? Num mercado que é completamente, assim, dominado pelos homens Um mercado que DJs homens, mulheres É um número muito menor É incomparável Mas, assim, como você falou assim Nunca foi um sonho desde criança Sempre tive contato com a música desde criança Em meus quatro anos Fazia aulinha de piano E aí depois tecladas Outros instrumentos Na adolescência o violão, guitarra Mas eu nunca me aprofundei Me apaixonei de fato por um instrumento, assim, entendeu? Mas eu falei Eu vou achar meu lugar na música porque eu sou de fato apaixonada pela música Foi quando um DJ de São Paulo Estava aqui em Manaus Um amigo meu, Bruno Delutia Ele falou assim Ah, mãe, não tem mulheres tocando Tu entende de música eletrônica? Tem bom gosto? Tu sabe o que você gosta de ouvir? Porque você não toca Aí foi quando me chamou para eu tocar uma vez com ele, assim Participar Fiquei pegando aulas com ele E aí eu fiz uma participação com ele E desde aquele dia eu me apaixonei Não desci mais os palcos de música eletrônica, assim Sou apaixonada por isso Me encontrei profissionalmente Não foi piano, violão Não foi nem guitarra Foi as picapes mesmo É muito difícil aprender? É uma área muito técnica, né? Assim, pode parecer fácil Ah, é só escolher música, botar música Mas se você quer seguir profissionalmente Tem que fazer cursos Você tem que seguir Conhecer as técnicas Ter bastante pesquisa mesmo De estar estudando e aprendendo Porque é um mercado que trabalha muito com tecnologia Então todo dia tem coisa nova Todo dia tem uma tendência O mercado muda muito fácil Tanto é que você pode ver que as músicas Antes ficavam fazendo sucesso meses, né? Ano inteiro fazendo sucesso Hoje não Se você conseguir manter a tua música ali na parada de sucesso Um mês já é muito Porque o mercado se renova muito rápido São sucessos e hits lançados assim Todo dia Dezenas, centenas Então sempre tem coisa nova E tem que estar sempre estudando Pois é, vocês DJs Mais do que nós Meros mortais, né? Nós podemos apreciar E gostar E ouvir E baixar Vocês não Vocês devem estar ligados Em tudo que é novo Em tudo que está acontecendo Qualquer lançamento aí Desses artistas Vocês têm que estar ligados Porque não pode deixar Outra pessoa ultrapassar O trabalho de vocês, né? Mai É, tem que estar sempre Mostrando coisa nova Para a galera que está na pista, né? Então assim Você tem que estar sempre Muito atualizado E a galera que gosta De música eletrônica Aquela galera que gosta mesmo Que comparece Nas festas Elas sabem Né, Mai? Quando o DJ está tocando O que é lançamento E tem também uma parada de Eu acho que é o set list Que chama, né? Como é que funciona? Ah, sim, cara Set list comigo Eu acho que é uma coisa que Desde o início Eu fui Uma identidade minha Profissional mesmo Eu não sou O pessoal chega assim Mai Tal dia eu vou no teu show O que é que tu vai tocar? Falei Não sei Eu nunca sei Assim Eu levo sempre As minhas músicas Tenham toda Minha playlist ali E dentro Daquilo ali Eu vou criar Eu vou olhar para a pista Eu não sei nem a primeira música Que eu vou tocar Eu olho para a minha pista Eu falo Vou começar com essa E é isso que é O diferencial O feeling, né? Porque uma coisa É você ter a técnica Você aprender a tocar Mas Se você tem um feeling De pista O feeling de público De conseguir sentir De olhar no olhinho Daquela pessoa Que está lá no canto E saber o que ela quer ouvir Eu acho que esse é que é o passo Mais importante do meu trabalho Assim que eu realmente gosto Eu nunca sei o que eu vou tocar Eu só descubro quando eu estou ali De frente com a galera E em sintonia completa com eles Esse que é o diferencial, né? Isso E as músicas Tem uma duração de tempo determinada Porque vai de uma para a outra Sem intervalo, não é, Mai? É, não pode parar A pista não para nunca, né? Você tem que Quando a pessoa sentir Que já está na outra Ela nem viu que mudou a música Então essa Essa é uma das técnicas Que a gente trabalha Que a gente estuda Para estar passando as músicas Sem ele sentir Sem parar a pista Jamais parar a pista No terceiro bloco A Mai vai me ensinar um pouquinho Gente, porque Isso tudo é muito Eu não tenho prática nenhuma Porque a gente tem que entender Um pouquinho o trabalho do DJ A gente sabe que é muito legal A gente estar lá na pista Curtindo e tal Mas não sabe como é que funciona Quanto tempo levou Para fazer aquelas escolhas Ou como é que tu trabalha Para o SoundFord Como é que é Para montar as tringas Não, eu levo as músicas cruas A música Tudo é montado ao vivo Para a galera Gente, que loucura Não tem nada Como um programa de TV Você leva o programa Você vai editando E deixa tudo formatadinho Do início ao fim Ali na edição E tudo mais Mas com a gente Não tem isso não É ao vivo mesmo Quero entender No terceiro bloco A Mai vai lá Solta o som para a gente A gente vai poder Entender mais um pouquinho Agora a Mai também Já andou Pô gente Já é minha colega Que fez rádio e TV Não é Mas como é que foi Já fez até locução Para a rádio Não é Assim Acho que Isso foi uma coisa Que me ajudou muito No meu trabalho Hoje Que é o lance de comunicação Com as pessoas Eu sempre fui muito tímida Para apresentar trabalho Na escola Eu quase chorava Mas com 16 anos Meu primeiro trabalho Foi locutora de rádio Em Goiás Que eu morava lá Uma rádio FM E tudo mais E foi muito bacana Foi o primeiro contato Comunicação Eu falei Ah vou ser jornalista Aí meu pai adorou Minha mãe Já não gostou muito Eu queria que eu fizesse medicina Alguma coisa assim Direito Mas assim Trabalhei Foi quando eu vim Para Manaus Aí fiz produção De rádio e TV Trabalhei na área A média de 7 anos 6, 7 anos Fiz algumas produções Para as produtoras De Londres Da Espanha De Portugal Sério? Trabalhei em algumas Emissoras locais Também Foram um período Mas assim Depois que eu me encontrei Com a música Com os eventos Eu larguei tudo E fui viver isso Hoje Mas por um determinado Tempo você foi Nossa colega Fui colega de trabalho Poderia estar com vocês Trabalhando nesse momento Mas não Olha é maravilhoso Olha a mais Já teve oportunidade De saber o lado daqui Da profissão E hoje Que legal Vou ter oportunidade De saber o lado daí Da profissão Mas mais a gente vai Para o intervalinho comercial Rapidinho Porque eu quero continuar Esse bate papo Desses drinks lindos Vamos Sem álcool Quem a gente agradece Como é o nome dele Que fez pra gente? O Dudu Muito obrigada Arrasou O meu tá lindo E tá gostoso O meu é um refrescante De kiwi com abacaxi Que é ótimo Para a saúde Olha é assim Que a gente vai Para o intervalo comercial E você não sai daí Tá bom? Que queira? Que queira? Que queira? Que queira? I love it